Música 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 O que é o que você não quer portar na Copa? O que eu quero dizer? Eu quero dizer, no futebol, eu quero ver o que foi a Copa do dia. E quando eu quero dizer, eu quero ver o que eu quero dizer, eu quero dizer, eu acho que o último ano, o ano passado, eu não conheço hoje em Liverpool para a Copa do dia, a Copa do dia, a Copa do dia. Eu quero dizer que o Copa do dia ele é diferente de ele. E assim que vocês começaram a falar que vocês não conseguem ter uma política. Eram, nós nos passes vocês. Eles tentaram continuar preindo o primeiro jogo. For esse jogo eu acho que eles não conseguiam fazer, eles não conseguem possuir. Eles não conseguem, eles não conseguam mais perguntar. Táikicha? Aqui nós estamos atrás. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí nao? E aí? Caliwattara. E aí nao? E aí? Dao!!! Só aparecem... E aí? Tem como ela. E aí? Como ela. Ser que? Porque... Pabai Aya. Aya, once again. Pabai Aya, once again! Sopportores favorites. Pabai Aya de newel-steem no dro. No mas... De newel-steem no dro. Pasou a liana... Pichas... Ómão... Néman... E aí? Ómão? As pão de nema. E aí? Sim. Sim, 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 sim. efe, efe, Codaco, Codaco game na beveve here ee, game na beveve braytol, tv ou subscribe to the channel na, efe BHM efe BHM efe BHM efe, we here last video for the game efe Bheira Gheira efe Bheira BNES, efe BNES efe BHM efe BHM efe BHM efe BHM efe, BHM Mas está aí o que é o algum tremo aqui nos campos de Jules, da verdadeira combinação de grandes grandes variedades. Por isso, a pessoa que não vai fazer com o meu primeiro dia. A pessoa que não vai fazer com a vete, não vai fazer com o mesmo. A pessoa que não vai fazer com quem faz a vete já, porque ela vai fazer com o nosso filho, mas que ela vai fazer com o seu povo no meu caminho. Ela vai fazer com o tempo. Até antes, ela vai ganhar. Ela vai ganhar, então ela vai ganhar. E da sua vontade de ganhar. E a sua vontade de ganhar. Nós não temos de dizer que eu não tinha aqui, mas não tem nada. So far, Coach Prosper Nath-Eugum, por não, precisamos de dizer, temos de dizer que vocês têm a dizer? Temos de dizer que vocês têm a dizer? Nós temos de dizer que eu tenho certeza de que eles têm a dizer que eles têm a dizer. Eles têm a dizer, que eles têm a dizer que eles têm a dizer que eles têm a dizer que eles têm um teu filho. Não podes se importar phone. Então é que osушка na col silence dizem-se que só faz a posição. Não podes. As nós dizemos que nós fizemos a voz do bom点. Nós tenhamos at unos bonsGIV noisse Seni ajudado com a pairs de t 왕. Tambén gritando. A gente torna porque nós nos levamos no SEAN P меню do EMC. Eles no botão é o MC. Nosso quer dizer o que tem ossoлеis da forma, Então, o que o time não está na conta é o maior que os outros. Ok, ok mas não tem que fazer, certo? Agora o que o time é que eu estou comendo o Ligo, foi só que a gente não conseguiu. E como você está no Ligo? Sim, sempre que eu estou comendo você. O time é o precizinho? Sim, é que não seja o píl refrigerante agora. Sim, eu estou comendo com o valor do ano agora. Mas o período realmente? Não, eu já tenho a Ligo. Mas, eu não sou a Liverpool, mas também será a Ligo. Mas a companhia é o PSI. O que isto é? A gente está na casa em casa. A gente está atando a casa. A gente está atendo a casa... A gente está atendo a casa. O chavo da casa. O chavo da casa. O chavo da ramos. Não, não. Elas são as casas. Não foi uma casa. Não, é isso. É um março. Todos os dias, a gente fala que a casa não tem a casa. A gente faz a casa do março, a gente faz até a casa de scanqueira e a gente vai comprar para o março a casa. Não, 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 não..." Mas você ainda tem um dos jovens? Sim, Sr. Jeff, o Chantilly Regional Comunicator, ele é um maestro de transporte. Como você está na sua controle? Sim, eu sou a sua proteção, mas eu estou a fazer isso aqui no meu corpo, então eu estou a fazer isso aqui. Quando o seu player, eu estou a fazer isso aqui, quando eu estou a fazer isso, eu estou a fazer isso aqui, eu estou a fazer isso aqui, eu estou a fazer isso aqui, eu estou a fazer isso aqui. Você está a fazer isso aqui. Eu estou a fazer isso aqui. Não, não, não. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado por assistir